Estamos de volta. Depois do massacre nos presídios aqui da capital e chegada da ajuda do governo federal, o Amazonas pediu ao Ministério da Justiça a prorrogação do apoio da Força Nacional aqui no Estado por pelo menos mais um ano. Com a atual crise no sistema prisional de Manaus, foi preciso buscar ajuda no governo federal. 100 agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária devem chegar ao Amazonas até o final desta semana. 83 deles já estão na capital. Desde o último massacre ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim em 2017, a Força Nacional de Segurança Pública atua na parte externa dos presídios. A parte interna de segurança fica com o governo do Estado. Porém, com as mais de 50 mortes ocorridas no último domingo e segunda-feira, agentes da Força Nacional também devem atuar dentro das unidades prisionais. Vai ser uma grande troca de experiências, uma grande parceria, uma troca de conhecimento e até capacitação. Então, eles vão trabalhar dentro da unidade prisional, eles têm um procedimento específico e nós iremos aprender juntos e melhorar ainda mais o nosso sistema. Durante coletiva, a imprensa, o secretário de Administração Penitenciária disse que o governo não reconhece as facções criminosas, apesar de já ter afirmado anteriormente que o massacre foi motivado por disputa dentro dos presídios. Nós somos responsáveis pelas vidas. Então, você tem metodologias, nós temos métodos que aqui eu não posso divulgar por questão de segurança para selecioná-los de modo que eles não se matem lá dentro, ou pelo menos não busquem isso. E as contradições continuam. Depois de dizer que os nove detentos transferidos na terça-feira para presídios federais seriam os líderes do massacre, ontem o secretário não confirmou que esses presos tinham relação com a chacina. Cada caso é um caso. Eu não posso generalizar, ok? Então, teria que ver casos específicos. Quando questionado sobre o relatório de inteligência, feito pela Secretaria de Segurança quatro dias antes do massacre, apontando indícios de possíveis mortes dentro das unidades prisionais, o secretário confirmou que já estavam monitorando os presos, mas alegou que não tinha como prever o momento dos ataques. Não tem como você identificar o momento ideal ou o momento exato em que qualquer evento vai acontecer. Por mais que você tenha dados de inteligência, dados de inteligência não é bola de cristal. Eu não consigo dizer com um dado de inteligência que uma bomba vai explodir na Torre Eiffel amanhã em 12 e 15 segundos. Não tem como. Então, por favor, nós temos que ser realistas. Nós tínhamos e monitorávamos, tanto que o nosso grupo de intervenção prisional estava no local. E a gente vai ao vivo agora ao Instituto Médico Legal, onde a Mariana Rocha está acompanhando a liberação dos últimos corpos dos presos que morreram no massacre de segunda-feira. Olá, Mariana. O teu vai. Olá, Marcia Lasmar. Muito bom dia. Nós estamos aqui desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira no Instituto Médico Legal do Amazonas, onde famílias dos detentos mortos no massacre aí na última segunda-feira permanecem à espera da liberação dos corpos. Eu vou pedir para o meu cinegrafista aqui, o Luiz Fernandes, mostrar aqui as famílias ainda aqui na frente. Desde a segunda-feira faltam três corpos serem liberados, ainda que precisam de uma perícia mais minuciosa. Alguns deles vão precisar de ter análise aí de arcada dentária, enfim, além das tatuagens, além de outros tipos de identificação. Ainda aguardam também a documentação, o IML aguarda ainda a documentação de alguns familiares aqui. E eles estão aqui ansiosos, né? A espera aí da liberação desses últimos três corpos do massacre, onde 55 detentos morreram no sistema prisional aqui do estado do Amazonas. A gente teve uma informação aqui de que alguns corpos de familiares de pessoas que nada têm a ver com o massacre também estavam demorando a serem liberados, viu, Márcia? A gente conversou com uma senhora cuja mãe morreu esta noite em um acidente de trânsito e até agora o corpo não chegou ao IML. Ela morreu ontem às oito horas da noite e a família também estava bastante revoltada, aguardando aqui a liberação desse corpo no Instituto Médico Legal. Uma outra informação que eu tive, eu conversei com o pai de um dos detentos mortos no massacre e ele informou que possivelmente a Câmara Frigorífica, dada aí pelo governo do estado, né, para dar apoio, já que aqui no IML só tem capacidade para armazenagem de 20 corpos, não estaria funcionando perfeitamente. A gente teve informação de que um técnico até chegou aí a tentar consertar essa Câmara Frigorífica, que não estaria funcionando perfeitamente, são as informações que nós tivemos aqui, e não seria possível, portanto, velar esses corpos mais que já estão aí num estado de que não há possibilidade de velório, né. Daqui a gente parte para o cemitério Tarumã, onde os detentos mortos nesse massacre estão sendo velados. A gente permanece aqui no Instituto Médico Legal. Nós conversamos agora há pouco com o diretor da perícia técnico-científica aqui, que nos informou que 10 peritos trabalham em regime de plantão para tentar acelerar aí a liberação desses corpos. Por enquanto, a gente permanece aqui, juntamente com as famílias, tentando informações também com o Instituto Médico Legal do Amazonas, e a gente pode voltar a qualquer momento ao vivo na nossa programação. Marcia Lasma, eu volto com você. Muito obrigada, Mariana Rocha. Inclusive, ela pode voltar ao vivo daqui a pouquinho no programa agora. O Boletim Tempo desta quinta-feira termina aqui. Mas você vai ficar agora com o programa Na Mira, com o Luiz Rodrigues, e ainda hoje, daqui a pouquinho, a gente se vê às 11 horas com outras informações no programa agora. Até lá!